olhei pessoal a vexa daqui de cima ali é o bairro das cacimba do dendê e essa linda paisagem aqui pra gente curtir aqui da cidade de joaquim gomes olha a chuva aí caindo a chuva estou aqui de frente ao hospital municipal muita chuva pessoal aí é isso aí galera nosso joaquim gomes muita chuva aqui é mais um vídeo para nós e até o próximo vídeo e aí galera do canal jornal do povo estamos aqui pessoal mais uma vez aqui no no bairro dos do matadouro são joão batista da hora pessoal olha só que linda paisagem temporal bonito vai chover nós estamos aqui para fazer mais uma manutenção hidráulica é isso mesmo para distribuir água para o chafariz nós vamos aqui caçar esse cano aqui ó mais um vazamento aqui vamos encontrar esse cano para a gente fazer o remédio pessoal aí e toca a água para o chafariz vai o bião aí na área o encanador tá limpando aqui a o território para a gente começar a fazer a obra é ser pessoal aí toda a paisagem bonita aí linda paisagem e segue nós aí com o nosso serviço e vamos fazer aqui e vamos já já concluir segue aí olha aí olha aí gente já descobrimos a tubulação ó tá aí e agora nós vamos procurar onde está estourado vamos cortar serrar e vamos realizar a emenda aproveitando pessoal e curta essa bela paisagem aí a bela paisagem aqui do nosso nordeste brasileiro e aqui é o bairro são joão batista da hora o famoso matadouro entre aspas aí então temporal bonita e vai cair já já o tempo nublado aqui na cidade de joaquim gomes muita enchente já tem acontecido e ali é o bairro é o bairro pessoal aqui é estrada vicinal é estrada vicinal aqui ó ali a famosa serra do búfalo e é a famosa serra do búfalo é essa aí pessoal e vamos aqui finalizar a manutenção hidráulica né pra pra gente tocar água do poço água potável diretamente para o chafariz água limpa água boa e tá aí toda essa visão aí ó esse verde verdejante essa bela paisagem aí pra vocês aí curtir daqui a pouco aí nosso canal jornal do povo aqui o nordeste brasileiro cidade de joaquim gomes alagoas belas paisagens muita água muita enchente já tem acontecido e veja aí no nosso canal pessoal e o temporal aqui vai cair já já estamos aqui debaixo da chuva mas realizando aqui o nosso trabalho para a prefeitura municipal de joaquim gomes e aí toda essa beleza aí ó essa linda paisagem e aí um cavalo aí ó um cavalo e é isso aí pessoal toda essa belezura aí ó de linda paisagem temporal bonito muita chuva aqui tá caindo e vamos curtir mais um vídeo chegando aí o bião o encanador da prefeitura tá aí ó chegou o famoso bião o encanador como é que tá foi você que foi você que achou buraco ali foi educando foi rapaz você sai procurando buraco é ó meu cuidado muita água não foi mas a gente já encontremos aqui ó já encontremos pessoal isso aqui é o famoso calmiúdo aí ó tô sem agar agora olha aí o potência calmiúdo quem conhece essa fera aí ó é é o poeta do nordeste nesse aí calzinho topada aí ó nome grande altura um metro e noventa né é sou fiscal da torneira fiscal da torneira pessoal tá aí toda essa linda paisagem aqui ó toda essa linda paisagem e o bião aqui já tá finalizando aqui ó o serviço e aí bião já encontremos aí o o bagulho já 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 a gente conclua aí demorou mas encontramos é mais uma missão da prefeitura municipal de Joaquim Gomes aí galera estamos aqui ó a serviço da prefeitura municipal de Joaquim Gomes debaixo da chuva temporal bonita aí ó vai cair já já e esse é o nosso compromisso com a sociedade então pessoal segue aí vamos aqui concluir o serviço e tamo junto olha aí galera agora nós vamos serrar os canos estourado aí ó nas imagens aí o o bairro do Matadouro já vem a chuva muita chuva vai cair daqui a pouco o cavalo bião vai entrar em ação olha aí pessoal como é que se encerra um pedaço de cano vai colocar outro aí ó aqui é só sendo bião mesmo aqui ó olha aí mão na obra deixa eu serrar encerrou aí meu povão lindo bonito do canal veja aí esse mato esse verdejanto aí esse pasto bonito aqui que rodeia a nossa cidade paisagem linda aí aqui é assim pessoal muita chuva muita chuva muita chuva muita benção temos ali a famosa serra do búfalo qualquer dia a gente vamos subir ali fazer um vídeo de lá de cima daquela serra diz a lenda pessoal se essa serra estourar diz a lenda aí dos mais antigos aí dos mais velhos se aquela serra se estourar só que não acredito nisso não sabe essas lendas fonáticas não acredito não mas diz aí os mais velhos aí se essa serra estourar Joaquim Gomes já era é pior do que uma barragem quando estoura é a serra do búfalo mas eu não acredito nisso não esse é o verdejante muito lindo muito bonito é bacana mesmo aqui ó mandando salve aí para toda a galera aí do Mato Grosso Goiás São Paulo Rio de Janeiro né São Miguel dos Campos toda a galera aí gente boa aí que tá assistindo aí o nosso canal Jornal do Povo vai passando aqui agora mesmo a polícia a força tarefa aqui a segurança total pessoal segurança total essa aí galera fica aí conectado mais informações das enchentes aqui do Joaquim Gomes a qualquer momento então valeu tamo junto e aí e aí que